Após o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso decretarem estado de emergência em decorrência dos incêndios no Pantanal, o Ministro do Meio Ambiente admitiu que a situação tomou uma proporção gigantesca. Só em 2020, as queimadas já atingiram quase 10% do Pantanal, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pestidos Espaciais. Continuou a consumir o pior. Desculpa o atraso, eu estava esperando o último Cérez Colo para poder fazer as cópias. Você fez a cola do que de farinha? Fiz sim, Juliano. É tudo aqui. Olha isso. Agora é o Pantanal. Eles vão pegar para destruir tudo que não foi para vender. Plane. Não dá para agir para agir. A gente precisa pensar. Porra, mas não fode. Tem muito cuzão. Está na hora de explodir umas coisas e mostrar para eles que eles não mandam tanto quanto acham que mandam. Caralho. Você está louca. O que você vai fazer, meu? O que for preciso. Consigo te entender, Juliana. Mas não parece. Vocês querem ficar em papinho colando esses cartazes. Ninguém vê esses cartazes. Ninguém liga. Mas aqui não é momento para isso. Isso é uma guerra de paciência, de destreza. O que a gente precisa fazer é acordar o povo para aqueles que não são unionosos. Marco está certo. A gente precisa se organizar e antecipar os passos. Porque se algo der errado agora, eles vão vir contra a moça. Como eles já fazem? Então tem paciência. Está para atender a lei, Marco? Então eu vou para a zona portuária. A Tônia pode ir para a praia e você para o centro. Vamos? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobra! And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders